Que loucura, gente, parece que a árvore, ela cresceu moldada na pedra, ó, em cima da pedra. Ali onde a Camila tá, dá pra você pular por aqui, só cuidado com a cabeça aqui nessa parte. Estamos dentro do cave, olha isso que da hora. Vamos ali, ficar o mais próximo da cachoeira possível. E vamos ver. E vamos ver se a gente consegue subir lá em cima, galera, naquela chapada. Vamos lá. Rose Gibson. Ó a Camila ali, se matando pra sair do lugar. Vamos tentar subir lá, cá, ó. É de boa, deve ter caminho aqui do lado. E essa foi a nossa aventura nesse lugar. E agora a gente vai pra outro. Maravilhoso. Quem diria que você ia ver tudo isso aqui na Inglaterra? E tem, você viu, tem gente que não toma alguns cuidados, deixam garrafas e tudo mais, infelizmente. Mas existe todo um trabalho de preservação, né? De manter o negócio o máximo natural possível. Cara, e esse rolê, eu falei pra Camila, valeu como nossa lua de mel que a gente nunca fez. Porque a gente decidiu não fazer festa, não fazer nada quando a gente casou. Porque a gente sabia que ia ter um começo difícil na Inglaterra e tudo mais. A gente falou, não, vamos deixar e a gente faz viagens lá. E cada viagem dessa é um pouco disso. Olha aí. Ah, eu achei que dava pra subir, galera, mas acho que não dá não, ó. Tem uma cerca ali. Deve ser propriedade privada, ó. Tem um muro e tem uma parte pintada de branco com teto. Deve ser uma, tipo, uma casinha. É, acho que não rola. As folhas caindo aqui de outono, gente. Vou ler que eu achei que ia me sujar menos. Pus minha calça novinha. Eu só tinha a segunda vez que eu uso essa calça. Olha só. Ah, mas você praticamente entrou embaixo da cachoeira, né, mano? Eu não me sujei tanto, ó lá. Tô de boa aqui, ó, na lagoa. Ó, galera, aqui, nessas escadas, parece ser bem seguro e tudo mais. Mas essas madeiras que servem, logicamente, muito úteis pra segurar o negócio, ó, é muito liso. Então, se você pisa na ponta da madeira, ó, se você escorregar é um dois. Então, pisem na parte de terra, dê um passo mais longo. Senão, é tombo na certa. Lá, ó, tem uma parte rochosa, como vocês podem ver, um clifezinho e tal. E aqui a woods. Bora lá. E aqui, ó, gente, grupos de escolas com crianças também vêm pra cá. Então, é suave. Ali, ó, tem uns banquinhos de piquenico, como vocês podem ver. Aqui é onde eles alugam as botas. E aqui o estacionamento. Ó, vamos nos despedindo do local. E ali, ó, o que os estudantes fizeram? Fogueira, gente. Pra esquentar e comer. Lanchinho, que show de bola. Olha o vento. Aqui são os artigos dentro do café. Olha que bonito esse café, galera. E tem aquela parte lá em cima ainda, cara. Olha isso. Aqui, ó, tem mais essa passagemzinha, ó. Que passa a primeira muralha e depois tem outra muralhazinha e provavelmente dá num riacho, ó. Nesse rolê. Só que acho que a gente não vai lá, gente. Porque é muita caminhada daqui e lá. Depois a gente não sabe quanto tem pra lá. E a gente ainda tem uma cidade e outros lugares pra ir. É, tem mais três cidades. Três cidades hoje. Sabadão. Vamos lá. Ali, ó, de onde a gente veio. Ovelhinhas. Estrada. Bora. Aqui, ó, tem esse parking aqui que é de graça. A gente parou no outro lá e tem ainda atrás da cachoeira. Gente, um monte de gente desceu aqui, gente. Olha lá, a gente na trilha. Tem uma cachoeira pra lá, mas deve ser bem longe, gente. No rio. Então, a gente não vai. Vamos voltar. Aqui, provavelmente, a gente... Ah, é, ó. Essa cidadezinha que eu falei aqui. A gente veio por ela e achou bonitinha. E a gente pensou que a gente fosse parar pra almoçar aqui. Mas, na verdade, eu descobri que no meio do caminho mais pra frente, tem uma outra cidade que eu acho que é maior e talvez seja mais bonita, porque ela tem um castelo na cidade. A cidade se chama Barnard Castle. O castelo é pago. Aqui você vai... Vou ver no mapa aqui, gente. Vamos seguir. Essa cidade se chama Middleton. Então, a gente passou nela vindo, lembra? E a gente falou, ah, isso é legal da gente parar pra almoçar aqui e andar pela cidade. Mas eu acho... Então, vamos filmar de novo só pra vocês verem que é bonitinha, realmente. Mas a gente pegou essa mesma cor, pegou? Ah, não lembro, mas ela é toda bonitinha. Dá pra parar aí e dar uma olhadinha. É agradável morar aqui, hein? É, eu acho que ela é legal. Com vários rolês de fim de semana. É Middleton. Middleton e Teesdale. Coisa pra parar, ó. Olha que lindo essas casinhas. É, aqui foi o caminho que a gente veio, esse lado aqui. Aqui passamos por uma cidade bem curtinha. Ah, já passou. Achei que ia ter uma rotatória alguma coisa. Ah, tadinho do tiozinho, mano. Ele tá jogando o soprador pra tirar as plantas, mas vai passar os carros e vai jogar tudo de volta. Ah, e o vento também, ó. Aqui, Barnard Castle. Bom, aqui é onde eu estou. É onde duas cidades se encontram. O que é Dales, gente? Agora eu fiquei curiosa. Onde dois lugares se encontram. Eu achei que era duas cidades. Vamos pesquisar o que significa Dales depois. Aqui tem uma escultura. Depois a gente pesquisa o que significa. E olha outra vista feia que a gente achou aqui do caminho. Estamos quase chegando na entrada da cidade. Os negócios que você gosta. Aqui chegamos e aqui é só... Só que não deu pra gravar, porque teve reflexo do negócio. Eu peguei um estacionamento, galera, que no Google tá falando que é um pound o dia inteiro. Vamos ver se é verdade. Daí a gente conta pra vocês. 30 por hora já é cidade. Ó, tem uns carrinhos pra ver. O centro é um prédio. O radial é grande. Ah, é. Pode começar por um prédio. Agradável a cidade. É aqui bem residencial, né? É bem residencial. Rua larga. Plana. Tudo que a gente gosta. Vai ser pra direitinho ali. Tem ônibus. Aqui deve ter bastante coisa turística pra fazer também. Nossa, o vento derrubou a placa ali, velho. Ó, treta esse vento, hein. Vai ser pra esquerda, hein, breve. Aqui nessa plaquinha de 20. Pera aí. Essa esquerda aqui já. Aqui? Nessa? É. Sorry. E daí lá na frente e na direita. Nossa, que ruazinha apertada. Nossa, tem... O que tem de rua larga tem de rua apertada também. Esse é o... Na rua vai um pouquinho mais pra frente. Vai tá a sua direita, talvez, eu acho. É que eu peguei um estacionamento, gente. Bem baratinho, teoricamente. Vamos ver. Ó, vê se não tem algum pé de parque em algum lugar aí. Deve ser... Será que aqui? Aqui, ó. P. P. Ali. Aqui. Ó, atrás da igrejinha. Ó, é grande o estacionamento, né? E aqui, ó, galera, tem esse estacionamento aqui na cidade. Tava certo o fogo, então, ó. Até 4 horas, 1 pound só. Mais 4 horas, 1,50. Tem várias épocas que são de graça. Olha aí, Esther. Friday, Christmas. E aqui é verdade o que o tiozinho me falou. Depois das duas, todo dia de graça depois das duas. Ou seja, ele quis me dizer, se você for ficar mais que 4 horas, não precisa pagar 1,50. Paga só 1, né? Porque depois das duas eu vou cobrar mais nada. Então, vamos lá. Bem. Eu tentei que pagar com cartão, mas a planta tá movendo muito rápido. Enfim. Que isso? Que isso? Dá pra pagar com cartão também. É, só não conseguir conseguir... Com aplicativo. Ué, deu ruim. Não deu. Deixa eu tentar de novo. Não. Pronto, confirmamos. Tinha uma moedinha lá pra ir pra nós. Uma moeda de um conto? É. É que nem não fui pro ar no carro, tinha uma moeda de um conto na máquina. Então, vamos lá, galera. Que graça foi. Tem um sofá aqui jogado. Esse cara aqui acabou de ser multado, ó. Porque ele colocou o carro pra carregar ali, ó. Só que provavelmente tinha alguém na vaga. Aí ele parou aqui, ó. Em cima da calçada, amigo. Aí deu ruim, hein? O guardinha ali, ó. Funtando o cara porque ele parou na de deficiente sem ser deficiente. Gente, a minha aqui, ó. Tá do lado da de deficiente, mas é branca. Ó, o meu carro aqui, ó. Tá do lado da de deficiente, mas é branca. Aqui é a cidade. Pra vocês verem, hein? Cidade de pedras. Razoavelmente bonita até. Pelo visto, sábado à tarde ninguém. Aqui é onde o vento encosta o cisco. Estamos aqui num bequinho. Nossa, a tiazinha é cheirosa. Tiazinha, passou a vinha. Meu Deus do céu. Perfume é esse? Ou será que é de alguma casa aqui? Aí, ó. Tem Boots. Holland & Barrett. Tem os pubs. Tiozinho tá recolhendo as coisas, hein, mano. Acho que ele fecha cedo, ó. Dá sete a uma, de terça a sábado. Tiozinho fechou o bagulho mó cedo, mano. Olha só o Nike. Tá show mais assustado do que. Cara, tem bastante coisa nessa cidade. Igrejinha aqui, ó. Jesus Welcomes All. Isso aí. A castela é pra lá, ó. Que beleza. Já já a gente vai no castelo. E aqui, ó. Vai ter um bonfire, galera. Uma de uma pogueira monstra aí. Aqui, ó. Atrás da igreja, tem a ruína do castelo. Já já a gente vai lá perto. A Camila quer ir num parquinho ali. E o vento tá fortíssimo, galera. Nossa, não vale a pena ir nesse castelo com esse vento, não. Seus adores. Olha só, mano. É só umas ruínas, na verdade. É. Castelo ali no meio do parquinho. Vamos lá ver. E a Camila tomando o seu café de gingerbread. O nosso café sozinha, né? É. Tô só dando amiguinha aqui. Pode experimentar. Pode experimentar. Valeu, obrigado. Nunca compro o café do Costa, porque é muito caro pelo que ele oferece. Mas vamos testar esse aqui. Ali atrás tem um mini-golfe. Aqui tem um parquinho. Balanço. Vento. Lá tem uma parte residencial, como vocês podem ver. No meio das montanhas. Aqui uma parte... O vento tá bem forte, né? Aqui, ó. Dá pra descer mais. Camila descendo ali. Tem a igreja lá, que a gente passou na frente. Banquinho. Aqui dá pra dar a volta, acho que na torre. Do castelo. Olha isso. Tem muita coisa pra fazer aqui. A gente achou que não. A gente ia ir pra outra cidade agora, na correria. Mas a gente decidiu ficar aqui de boa. Curtindo o vento. E o frio. Ainda bem que não tava esse vento também nos rolês que a gente fez. Ah, sim. Agora eu não sei. Cara, tem acho que uma cachoeira lá embaixo, mano. Que loucura isso. Vai ser louco. Eu só não sei se esse vento é tipo a coincidência do clima de hoje. Ou é o local que tá num vale, sei lá. Que vento demais. Olha. Aqui tem umas placas, ó. Pra não vir de barco aqui. Senão o negócio pode cair, ó. Corredeira pode ir. Todos esses sinais aí. Água muito profunda. A torre aqui pra vocês verem. Agora aqui de outro ângulo. E vamos descer aqui. Dá uma olhada. Cada mergulho é um flash aqui, galera. É bem largo, né? Olha isso. Ali é uma ponte, né? Olha isso. Vamos descer aqui, ó. Olha. Vamos descer aqui. Obrigado.